E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você alterar a função de atalho do botão liga e desliga aí do seu celular. Funciona assim. A maioria dos celulares, quando você vem aqui no botão liga e desliga, você aperta e segura. Ele aparece para desligar, para reiniciar, entre outras opções. Aqui por padrão no celular Galaxy S20 FE, se você segurar, apertei e segurei, ele vai chamar a Bixby, a assistente aqui da Samsung. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos desligar o celular. Então você vem aqui, aperta e segura, e ele não aparece as opções. Ele vai trazer aqui a Bixby. Então para desligar, nesse caso você teria que apertar o botão volume menos e power. Aí ele aparece as opções desligar. Ou ainda você vira aqui na parte de cima, clica para baixo, para baixo de novo e tem aqui a opção desligar. Ele aparece o mesmo painel. Só que você consegue alterar a função do botão liga e desliga. E para isso você vai fazer desta forma. Você clica para cima e depois você vai procurar pelo item config, configurações. Vem aqui nele, config. Depois você vai descer até a opção chamada recursos avançados. Está aqui embaixo. Recursos avançados, Android Auto, tecla lateral, Bixby Hotlines. Você clica em cima dessa opção. Você vai notar que ele tem várias outras opções aqui. Você vem em tecla lateral. Posso clicar em cima dela. Aí ele tem aqui algumas opções na tecla lateral. Pressionar duas vezes. Vai fazer o início rápido da câmera. Pode abrir a Bixby. Ou pode abrir um aplicativo. Então temos essas opções aqui. Eu ainda tenho como ativar a Bixby. Ou menu desligar. Eu vou fazer assim. Menu desligar. Significa agora que quando eu clicar em segurar. Ao invés de abrir a Bixby. Ele vai me dar as oportunidades de aqui escolher alguma. Escolher aqui em desligar. Reiniciar o modo de emergência. Então já configuramos dessa forma. E ainda aqui. Se você aperta duas vezes. Ele vai abrir a câmera. Como ele está dizendo ali em cima. Duas vezes. Abriu a câmera. Duas vezes. Inverteu a câmera. Então ele também está configurado dessa forma. Mas nós podemos alterar. Você pode clicar para abrir a Bixby em dois toques. Ou abrir um aplicativo. E é isso que nós vamos fazer. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado e na tela final. A nossa playlist com vários outros vídeos do celular Galaxy S20 FE. Que você pode gostar de assistir. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora. Ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos no mínimo dois vídeos novos aqui no canal. Então eu vou fazer assim. Abrir o aplicativo. E posso escolher dentre esses aqui que estão instalados qualquer um. Vou escolher o WhatsApp. Então agora dei um comando dizendo que ao clicar em duas vezes eu vou abrir o WhatsApp. Vamos ver se funcionou certinho aqui. Estou aqui nessa tela. Clico em seguro. Vai abrir e desligar. Reiniciar o modo de emergência. Estou nessa tela. Dois toques. Abri o WhatsApp. Já cheguei aqui na tela do WhatsApp. Vou encerrar tudo de novo. Dois toques. Opa. Eu cliquei em um toque só. Dois toques. Abri aqui o WhatsApp de uma forma simples. Rápida. Eu criei esse atalho através do botão desligar. Beleza? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.